As verdades no centro do grande conflito De um lado, o que Deus fala sobre ela E do outro lado, o que o diabo fala sobre ela Vamos passar para esse lado aqui Vocês vão ler o pessoal desse lado João 8, 32 Pessoal desse lado aqui E o pessoal desse lado aqui Vai abrir a Bíblia em Daniel 8, 12 Aqui João 8, 32 E aqui Daniel 8, 12 E eu queria perguntar Quem desse lado pode ler para mim João 8, 32 Eu vou precisar que venha aqui à frente Para falar no microfone Pode vir aqui à frente Por gentileza E quem vai ler desse lado aqui para mim Daniel Alguém desse lado Por favor, irmã, pode vir Ela levantou a mão lá atrás Mas você ficou em pé aqui Você passa a vez para ele, irmã? Passa Aqui nós temos o Leonardo Leonardo vai ler João 8, 32 E o Odaí vai ler Daniel 8, 12 Bom, o que o Leonardo vai ler É o que é que Deus fala Sobre a verdade E o que o inimigo fala Sobre a verdade Estão preparados? Amém Vamos começar com Deus Amém Ah, você tem o microfone aí E conheceis a verdade E a verdade vos libertará Opa Espera um pouquinho Lê outra vez E conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Amém Agora sim Agora escutem Daniel 8, 12 E o exército lhe foi entregue Com sacrifício diário Por causa das transgressões E deitou por terra a verdade E o que fez prosperou Opa, esperamos aqui Vejam só João 8, 32 Fala Conhecereis A verdade E a verdade E a verdade vos libertará Então Deus deseja Que nós Conheçamos a verdade E através desse conhecimento A verdade vai nos Libertar Por outro lado O inimigo diz o que? Lê de novo Daniel 8, 12 O exército lhe foi entregue Com sacrifício diário Por causa das transgressões Ok E deitou por terra A verdade Segura Ó E deitou por terra A verdade E o que fez prosperou E o que fez prosperou Enquanto Deus deseja Que a gente conheça a verdade E que o conhecimento da verdade Nos liberte O inimigo não quer Que a gente conheça a verdade E ele quer jogar a verdade Por? Terra Pisar em cima da verdade Ignorar a verdade Eliminar a verdade Para que a pessoa não conheça E para que a pessoa Não seja ligada Então você tem No centro do grande conflito Você tem As verdades bíblicas Deus Jesus Espírito Santo A Bíblia E os dez mandamentos Deus está dizendo assim Conhecereis a verdade E a verdade vai libertar você O inimigo está dizendo o seguinte Não Eu vou jogar a verdade por terra Vou pisar na verdade Para que vocês não conheçam a verdade Entenderam os dois textos? Muito obrigado amigos Muito obrigado De coração Vamos colocar aqui Esse microfone Veja Mais claro do que isso Não dá Está muito claro Agora vamos trabalhar um pouquinho João 8, 32 Que é o que Deus Deseja para nós O texto fala assim E conhecereis A verdade E a verdade E vos libertará Qual é a primeira verdade? Deus 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 Vamos aqui comigo Qual é a primeira verdade? Deus Deus Então vamos pegar o texto Que o Leonardo leu E conhecereis a verdade Isto é E conhecereis Deus E Deus vos libertará Ok? Qual é a segunda verdade? Jesus Jesus E conhecereis Jesus E Jesus E Jesus vos libertará Qual é a terceira? O Espírito Santo E conhecereis o Espírito Santo E o Espírito Santo E o Espírito Santo vos libertará Qual é a quarta? A Bíblia E conhecereis a Bíblia E você vai ser liberto Qual é a quinta? Os dez mandamentos E conhecereis os dez mandamentos E você será livre Será liberto É isso que o texto Que ele leu está falando Não é o... Quer ver? No Brasil Esse versículo Se popularizou Com o presidente anterior E que foi candidato E foi legal Porque pelo menos Todo mundo Passou a conhecer O verso bíblico Só que a maioria Não fazia ideia Do que esse texto Estava dizendo Hoje você está vendo O que o texto está dizendo E conhecereis a verdade E a verdade E você libertará Está falando No contexto bíblico Então para que a gente Seja livre Liberto É preciso conhecer A Deus A Jesus Ao Espírito Santo A Bíblia E os dez mandamentos Quem conhecer a verdade Vai ser liberto Sim ou não? Sim Sim ou não? Sim Olhem para mim Sim ou não? Sim Certeza? Sim Conhecereis a verdade A verdade E os libertará? Sim E quem conhece a verdade É liberto? Sim Certeza? Sim Ah, vamos ver então Agora vamos conversar sério Nós dois Vamos conversar sério O diabo conhece a verdade? Sim E aí? Vamos ver Vamos ver O diabo conhece Deus? Sim Conhece aquele bolo lá em cima? Ele conhece Jesus? Sim Conhece o Espírito Santo? Sim Conhece a Bíblia? Sim O diabo conhece a Bíblia? Sim O diabo conhece a Bíblia? Sim Sim Ele tentou Jesus Depois do batismo Lá no deserto O que ele usou para tentar Jesus? A Bíblia Então o diabo conhece a Bíblia E o diabo conhece os 10 mandamentos? Claro que ele conhece a Bíblia Conhece os 10 mandamentos Então olhem para mim e me digam aqui O diabo conhece toda a verdade? Sim E por que ele foi liberto? O texto não diz Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará? Por que o diabo conhece toda a verdade? E é o diabo Continua sendo o inimigo Porque ele não obedece Então esse texto que ele leu Parece que não é tão simples assim Porque o texto que ele leu é Conhecereis a verdade E a verdade vos libertará Eu perguntei A verdade Quem conhece a verdade É liberto? Todo mundo Sim E sim É verdade que sim Mas se é verdade que sim Como explicar a situação do inimigo? Vamos ver como é o negócio Vamos abrir a Bíblia E ver o que a Bíblia fala sobre isso João 8 44 Agora vai sair fumaça João 8 44 Veja lá o que diz Esse texto Essa noite nós vamos sair daqui Libertos em nome de Jesus João 8 44 Vocês estão anotando o texto pessoal? Tem que anotar Olha Até agora a gente já leu quantos textos? Oito Oito textos Foram os que eu fui citando Mas que a gente leu Foram oito Vamos lá E a gente leu